E se tu quer conquista e dignidade Também corremos pena, paz, justiça e liberdade Meu povo tá querendo é honestidade Não entendeu, não entendeu O bonde aqui é fé em Deus Os manos tão bolados e são filhos seus Pedimos proteção Para a mão protetora Que vive nos tiros de metal a tora E peço para os meus amigos que vem pra quê? Não entendeu, não entendeu O bonde aqui é fé em Deus Os manos tão bolados e são filhos seus Pedimos proteção Para a mão protetora Que vive nos tiros de metal a tora E peço para os meus amigos de verdade Que não esculachem a sua imunidade Vem pro lado tempo, vê se não se esquece No tempo dos carecas lá da VPS No tempo do Biriva, Palha e DP Julho, Nandinho, Vaco, Juninho, proceder Os pipa muito louco do negocizinho Eu lá no plano tô sentado no banquinho Eu era que eu se nem tinha maldade Hoje eu que estivo na comunidade Passei a bola, anda, virei vagabundo Eu não trabalhava, só pichava muro Hoje eu falo e penso, cara, eu reflito Vou lançando só o foco proibido Tô de sábado, essa é a melhor hora Sem mentira, sem jogar conversa fora E vou aguardando a minha liberdade É pra ser a quinta da sociedade Dia 28 e 2000 de setembro A tristeza foi que nos deixou por dentro Escuta e soluço e choro dos parentes A flecha acertou o coração da gente Mas logo, logo volto pra comunidade Junte-se a nós, somos moral de verdade Sangue e pau que tem conceito de saudade Junte-se a nós, somos moral de verdade Não entendeu, não entendeu, o bonde é fé em Deus Os manos tão bolados e são filhos seus Pedimos proteção para a mãe protetora E livridos dos tiros de metralhadora E peço para os meus amigos de verdade Que não escoassem as comunidades Lembrando lá do tempo, vê se não se esquecer No tempo dos carecas, cada PPS No tempo do Biriba, Palha e DP Julho, Nandinho, Vago, Juninho, prosseguer Os pipa muito louco do negocizinho Eu lá no plano, dois centavos no banquinho Eu era criança e nem tinha malgade Hoje eu cresci, fui na comunidade Passei a bola, a aula, virei vagabundo Eu não trabalhava, só pichava muro Hoje eu paro e penso, cara, eu defito Vou lançando só o funk proibido Tô desabafando essa melhora Sem mentira, sem jogar conversa fora E vou aguardando a minha liberdade Fiquei aqui perto da sociedade Dia 28 em 2000 de setembro A tristeza foi que nos fechou por dentro Escutei soluço e choro dos parentes A flecha acertou o coração da gente Mas logo, logo volto pra comunidade Junto-se a nós, somos moral de verdade Só que ponto tem conceito de saudade Junto-se a nós, somos moral de verdade Se tu quer conquista e dignidade Também corremos pela paz, justiça e liberdade Meu povo tá querendo, é honestidade Junto-se a nós, somos moral de verdade Meu povo tá querendo, é honestidade Junto-se a nós, somos moral de verdade